Tá na hora de brigar, esse aqui é nosso espaço Faça do jeito que eu faço, se quiser me acompanhar Se o negócio for pintar, Pedro Américo é meu pintor E se for um navegador, convoco o Vasco da Gama Vou acabar sua fama de poeta e cantador Já ouvi você dizendo que encontrou outros poetas Que temeram as indiretas que você tava fazendo Só que eu tô correspondendo meu nome de professor Mesmo enquanto vivo eu vou, pra você serei um drama Vou acabar sua fama de poeta e cantador Sua cantiga é ridícula e se eu furar os seus pulmões Arrancar os seus tendões, furar a sua vesícula Quebrar a sua clavícula e amassar nesse setor Eu saio beijando flor e você comendo lama Vou acabar sua fama de poeta e cantador Sua personalidade é diferente da minha Dá uma de teixeirinha sem cantar nem a metade Só sabe cantar saudade, só sabe falar de amor Eu acho que é com a dor que por nós ainda lhe chama Vou acabar sua fama de poeta e cantador Eu só tô dizendo agora Eu só tô dizendo agora que eu sou um repentista Pra o jornal e pra revista Pra o crepúsculo e pra aurora Pra o chicote e pra miscora e pra aurora O som se põe e pra aurora O som se põe e você diz que é queimador E eu apago a sua chama Hoje eu tiro a sua fama de poeta e cantador Acho que o meu companheiro Deve estar fraco da bola Jogue fora essa viola Vamos pegar um pandeiro Que eu sei cantar ligeiro Mais rápido que o senhor Homem eu fui embolador E vê pra onde o besta chama Vou acabar sua fama de poeta e cantador Essa sua pabulagem Não vem me amedrontando Por isso é que eu vou lontando E você tá na desvantagem Tenta fazer a filmagem Não tem pincel e nem cor Diz que é puta rezador Mas eu detesto gautama Eu vou acabar a fama Do poeta e cantador Colega não tem apelo De bater no seu ouvido Poeta eu já tenho comido Toicinho com mais cabelo Eu vou derreter o gelo Vou desgraçar seu calor Vou acabar seu valor E vou dormir na sua cama E vou acabar sua fama De poeta e cantador Vejo um arbusto Vejo um arbusto infeliz Balançando do meu lado Não tem fruto adocicado Nem me encantam os alcantins Vou quebrar sua radios Transformar a sua cor Sapecar a sua flor E derrubar a sua rama E eu vou acabar a fama Do poeta e cantador Aonde estou escrevendo Aonde estou escrevendo Meu colega não escreve Por isso você não deve Fazer o que estou fazendo Do jeito que estou crescendo Você não é crescedor E onde tem um professor O aluno sempre reclama Vou acabar sua fama De poeta e cantador Eu respeito seu valor E você tem me respeitado Eu cheguei lhe abraçando E por você foi abraçado Eu comecei seu amigo E não vou sair intrigado Quero ser dissimulado Aqui por meu companheiro Eu comecei cantar lento Tive que cantar ligeiro Cantador é como Kinga Briga só pelo dinheiro Eu entrei no seu roteiro Não fiquei na desvantagem Colhi a fotografia Você fez sua filmagem Porque pertinho de João Só canta quem tem coragem Eu sei fazer a viagem Porque sou polivalente Notei que o meu companheiro Também não é diferente Quem quiser tomar na jaca Entre no meio da ilha Eu entrei na sua enchente Nadei na sua bacia Percorri sua vereta Cruzei sua serrania E Ponates é culpado De me botar nessa fria Amanhã Amanhã durante o dia Muita gente vai dizer A cantoria de ontem Teve muito que se vê Como um doido Como um doido atrás do outro Sem ter pra onde correr Percebi o chão tremer Encortando cada esquina A nuvem se derreter Vento empurrando a neblina Que hoje caro aru Se encortou em teresina Isso já virou rotina Um menor, outro maior Quando eu faço um verso grande Você faz outro pior E eu não sei cortar os dedos De quem escreve melhor Não vim pra cantar de cor Que a mente tudo armazena Bebe igualmente um pendido Que se reza na novena E eu cantei tão à vontade Que a noite ficou pequena Eu sei que valeu a pena Ouvir a gente cantando O povo se aglomerou A plateia tá gostando Quando a gente se separa Até Deus fica chorando Tem que aplaudir mais Com certeza tem que aplaudir muito Certamente um dos melhores shows Que já fizemos aqui E já ficou decidido Restam dois lugares apenas Porque dia 8 de fevereiro de 2013 Teremos de volta João Lourenço, Zé Viola Os outros que garantam seu lugar